Juntos vamos desenvolver a magia, 52 anos, vamos promover a espetáculo juntos, vamos promover a cultura juntos, vamos construir estradas juntos, vamos promover a cidade juntos, vamos promover a mais espetáculo, vamos promover a magia, muito obrigado, queria saudar a todos, mexigenses, 52 anos de hoje, muito obrigado, era para saudar a todos, vamos nos unir.